Google Sala de Aula para Professores Como utilizar o Google Drive Se você está usando o Google Sala de Aula com os seus alunos, em algum momento, provavelmente, você pode querer utilizar o Google Drive. O Google Drive funciona como um arquivo virtual. Os arquivos guardados no Drive estão na nuvem, ou seja, estão armazenados nos servidores do Google. O que facilita o acesso por diferentes pessoas. Para acessar o Google Drive vinculado às turmas do Sala de Aula, clique em Atividades. Em seguida, clique em Pasta da Turma no Google Drive. Você pode checar esse compartilhamento ingressando na pasta, clicando no ícone que indica o compartilhamento, e verificando a informação que aparece aí. Se você quiser que os alunos da turma também tenham acesso ao material dessa pasta, você terá que adicioná-los. Digite o endereço do aluno ou dos alunos com quem você quer compartilhar. Você também pode definir se o aluno será leitor, comentarista ou editor. Em seguida, clique em Enviar. O aluno foi adicionado e já terá acesso a essa pasta. Para subir um material nessa pasta, clique no botão Mais e escolha se você vai carregar um arquivo solto ou uma pasta inteira. Selecione o arquivo ou pasta e clique em Abrir. Pronto! Esse arquivo já está disponível a todas as pessoas com quem você compartilhou essa pasta. Quando você adiciona uma pessoa a essa pasta, ela recebe um e-mail de aviso. Você também pode criar um arquivo do zero diretamente no Google Drive. Para isso, clique no Mais. Escolha que tipo de documento você quer criar entre as opções que aparecem, como Documento Parecido a um arquivo Word, mas que fica disponível na nuvem. Planilha Parecido ao Excel, mas usando o Drive como plataforma. Apresentações Como se fosse o PowerPoint. Você pode criar slides e fazer a sua apresentação. Formulários Google Ótimos para criar atividades para os seus alunos praticarem os conhecimentos depois da aula. Curioso para utilizar os formulários? Então, não perca nossos próximos vídeos sobre a criação de atividades. GCF Global Criando oportunidades para uma vida melhor GCF Global GCF Global